Começar o dia, às vezes começar a semana, principalmente na segunda-feira, é difícil, né? A gente fica pensando o que comer, né? Aquilo pra dar um ânimo, alguma coisa diferente. Mas olha, tenho certeza que com essa pauta vai mudar muito aí o início do seu dia. Pra você ter mais energia, pra você se sentir melhor, pra você de repente fazer uma série de alongamento gostosa. Isso pode mudar de verdade. Quem vai explicar tudo pra gente é ele, que é uma simpatia sempre que vem ao programa. A gente bate muito papo, eu sei que você gosta de mandar perguntinha. O querido quiropraxista Jason Gilberto. Carol, tudo bem? Seja bem-vindo! Boa tarde, prazer sempre tê-lo aqui. E vamos começar já explicando o porquê que você vai ensinar sucos. A gente falou, bom, quiropraxista, ele ainda brincou comigo, ensinando sucos? Por que que hoje, então, você pensou numa pauta com os alongamentos e com os sucos? Boa pergunta, Carol. E sou quiropraxista e falo faz anos sobre a coluna. Mas também, minha própria saúde, eu vi melhorar nesses anos, através de outros hábitos que adotei. Entendi. E um desses hábitos é suco, suco verde, suco de fruta, suco energético. E não é, como eu digo, até a pessoa tentá-lo, não vão entender realmente quanto impacto pode ter com a vida. É verdade, é verdade. E faz tempo que você toma? Faz anos, faz anos. Olha, que bacana. Mas, com o tempo, estou indo, algumas pessoas acham mais radical. Ou seja, mais saudável, porque aquela coisa, nosso alimento pode ser nossa medicina, nosso remédio. Concordo com você. Isso é verdade. Então, hoje, vamos incluir algumas coisas, por exemplo, gengibre ou alho, que talvez a pessoa nunca imaginou colocar um suco. Mas tem estratégias para, como digo, baixar o sabor com algo mais agradável, com abacaxi ou limão. Ah, então assim, a ideia é que esses sucos sejam sucos funcionais, né? A gente vai ensinar, então, dois sucos, um energético e um antirresfriado. Sim. Né? Principalmente para essa época do ano, porque o negócio está feio. Está frio. Tem muita gente resfriada. Muita gente doente. Nesse caso, é legal a pessoa preparar já o corpo, então ele vai prevenir, ou se a pessoa já estiver resfriada, tem um efeito também? Os dois lados. Os dois? Porque aquela coisa, já que alimentos podem ser remédios, se já está doente, pode usar como remédio, não? Entendi. Mas o ideal é a pessoa, lembra que nós falamos já no programa, investir na saúde, ok? E focar sempre na saúde para poder deixar o corpo vencer a doença ou prevê-lo. Entendi. Ok? Então, isso é muito importante. E estou dizendo em primeira mão, eu acho também que você usa esses hábitos faz tempo. Sim, sim, sim. Eu não fico doente, eu fico cada vez mais saudável, quando sinto melhor, tenho melhor disposição. Eu não gosto de falar essas coisas, porque parece Lady Murphy, a gente abate assim, já isola, porque parece que é só a gente falar, ah, eu quase não fico doente, porque de repente vi uma gripe e tal. Mas eu acho que quem acompanha o programa percebe, eu nunca faltei no Você Bonita. Eu nunca não estive aqui por algum motivo de saúde, graças a Deus. Então, isso é um, eu acho que é um sinal que a alimentação e esse tipo de coisa dá certo. Com certeza. Eu acho, eu acho, concordo com você. E hoje o que vamos mostrar são sucos diferentes do que eu tomo todos os dias. A manutenção para mim, por exemplo, é suco de legumes, verde, brócolis, cove, cenoura, betarraba. Você põe o suco de manhã. Sim. E cada coisa, tem um propósito, eu sei porque estou usando betarraba, por exemplo, porque limpa o fígado. Ok? E daí, claro, sempre com uma coisa agradável. Para o gosto ficar. Para dar um sabor. Gostoso. Perfeito. Por onde você quer começar? Quer começar pelo energético? Vamos começar com o energético. Porque durante a semana, principalmente na segunda-feira, parece que falta a energia, né? Falta a energia. Aí todo mundo fica, ai meu Deus, é segunda-feira, viemos de um domingo preguiçoso, que eu lá no Insta, todo mundo em casa, no frio, no sofá, não. Frio, exatamente. E aí começar a semana, de repente, a gente sabe que pega no tranco, mas eu acho que o suco pode ajudar muito, né? Pode. E quando quebramos a rotina normal, é um pouco mais difícil voltar, né? Verdade. Temos abacaxi. Tá. As quantidades, então, cada um vai colocar a quantidade que quiser para dar mais ou menos suco, né? Mas, então, o legal é anotar os ingredientes. Então, para o suco energético, a gente vai usar abacaxi. A gente está passando a receitinha aqui na TV também, na tela. Abacaxi tem uma enzima, bromelina, ok? Bromelina ajuda a digestão, é muito importante. Mas também tem um sabor que apaga até alho. Então, imagina, nós sabemos que alho faz bem. Eu falei com a minha senhora agora que ela sofre de pressão sanguínea alta. E todo mundo estava brincando do alho que ia colocar aqui, né? Ela falou, não, em três meses baixou a pressão sanguínea, somente alho. Olha que legal, colocar o alho cru. Sim, cru. Num suco, por exemplo. Exatamente. Olha só que legal. Agora, abacate. O abacate é fantástico, né? Tem mais potássio em abacate do que banana. Todo mundo pensa em banana para potássio. Mas o potássio tem mais, tá? Fantástico. Agora, nós temos aqui gorduras saturadas. Gordura boa, né? Que dão energia, muita energia. Não, nutricionistas que vêm ao programa falam sempre muito bem do abacate, né? Que, claro, numa quantidade adequada, é super bacana. Sim, sim. Aí, a gente vai usar... Maçã, ok? Maçã, também para sabor, fibra, ok? Carbo hidrata também, dá energia. E a maçã tem baixo índice glicêmico também, né? Então, isso que legal. Baixo também. Agora, banana que não tem, mas tudo bem, excelente. Dependendo que tipo de exercício que você faz. Por exemplo, se eu acordo e eu faço algo como yoga, que não requer muita energia, eu não uso tanta banana. Tá. Mas se eu vou fazer uma coisa mais, como eu digo, fisicamente exigente, eu uso mais banana. Legal. Ok? Olha que interessante. É, a gente também... Esse tipo de coisa é interessante porque, assim, tem gente que acorda e não vai fazer atividade física. Vai trabalhar. É legal para ir trabalhar, para dar aquela... Legal demais. Acorda para começar a produzir? Porque a gente precisa, às vezes, desse clique. Não, com certeza. Inclusive, muita gente que faz quando acorda. Acorda e toma café. Em vez de beber água que precisa, porque passou a noite inteira sem beber água, café dá um up, mas desidrata. Depois, em seguida. Então, a pessoa já está começando a desidratar, vão ser mais. Entendi. E daí farinha ou açúcar, então, pico de glicose, ok? Muito alto. Energia, mas é pouco tempo. Daí... Depois cansa de novo. Entendi. Então, já, dez horas de manhã, se a pessoa come às oito, já está cansado. Porque isso não é o que a gente quer. Chia. Chia. Olha, duas colheres de chia. Muito boa para a energia. Realmente, é um super alimento. Tem muitas coisas benéficas aí. Linhaça. Ah, linhaça dourada. Ômega 3 demais, né? Sim, exatamente. E a gente vai estruturar. Energia, muita energia. Vamos colocar um pouco mais ali. Isso você já consome, então? Você já tem o hábito de consumir esses ingredientes? Sim, sim, sim. Legal. E de novo, eu tenho esses sucos com propósitos diferentes. Gente, agora, a maca. Já ouviu de maca andina? Então, a gente já teve uma pauta sempre com o André Rezende, que o André também é fitoterapeuta, né? Ele trabalha com isso. Ele trouxe a maca algumas vezes e falou que é excelente, né? Excelente. Realmente, realmente, é boa para a imunidade, para a energia, para, por exemplo, se a pessoa já que está, por exemplo, depois vamos fazer o suco de resfrio, ótimo para resfriar. Ah, é? Porque já vai dar mais energia para combatê-lo e é boa para a imunidade. Água de coco. Água de coco fantástica, né? Água de coco é tudo de boa. Nossa, que delícia. Agora, eu uso água normal, na realidade, mas água de coco dá um sabor também um pouco mais gostoso. Criança pode tomar? Criança pode, deve. Pode, né? Lembra? Acho que acima ali dos três, quatro que eles falam que já tem, enfim, todas as vacinas, imunidade e tudo mais, já é um suco que... Bom, mas só tem fruta, na verdade, né? Sim, sim. É tudo funcional. Fruta, legumes. Eu, recentemente, ouvi de uma mãe que ficou sem leite, ok? Cedo no processo, ela usou o suco de cenoura. Ah, é? Entendeu? Para a criança. Esquecemos que os legumes têm tudo. Verdade, entendeu? Ok? Tem tudo. Sobe o som, Galdino. Galdino. Muito bom. E claro, não vamos adoçar, nem bem, não precisa de adoçar. Não, 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 não. Vamos usar fruta. Para as pessoas que precisam adoçar, vamos usar fruta. Tá. Ok. Pode ser um pouco grossa, não sei. Hum, deixa eu provar. Eu vou provar também. Perfumadíssimo. Vitamina, né? Gostoso. Nossa. Poderia, o que eu faria? Eu colocaria talvez um pouco mais banana, mais abacate, porque eu sei, essas duas coisas experiências me dão muita energia. Uma delícia. Só se eu vou malhar, perfeito. Não, mas tá muito bom. Muito bom. Querem experimentar? Se por acaso... Saulinho. Saulinho malha, ó. Você viu que a maca deixa um sabor talvez um pouco mais forte. Não, meio fortinho no final, mas uma delícia. Experimenta aí. Vê o que você acha. Não é a mamãe. Não é a mamãe. E aí? Bom? É seu. Vai ficar. Que bom. Não, o Diego já tomou tudo. Veja bem. Você gosta mesmo. É, mas pera... Gosta? Tem mais ainda? Não, então eu vou fazer mais um pouco. Não, enche mais um pouco. Enche isso daí. Isso aí a gente vai passar uma aguinha nesse. Perfeito para alguém também. Tem mais aqui, ó. Enquanto eu vou dando esse aqui, ó. Cadê o Oswaldinho? Querido, você nunca experimenta. Daqui a pouco você põe o microfone. Pode tomar aqui. Experimente, querido. Tá precisando. Brincadeira. A cara dele. Tá sempre de bom humor, sempre alegre, até nas segundas-feiras, né, Oswaldinho? Vamos lá. Você tem dica para a gente aliviar o estresse? Eu acho que o estresse hoje é o grande peso dos nossos dias. Sim, com certeza. A gente fala das doenças aqui geradas pelo estresse, é um negócio de louco, queda de cabelo, outros tipos de problema. A gente desconta em quem tem que descontar, faz coisa errada. Sim, sim. É, incomoda muito e gera problema de saúde, inclusive, ganhar peso. O que você faz para liberar seu estresse? Isso aqui é uma coisa mais básica, o foco na saúde. O corpo está acostumado ao estresse. Só que o que acontece? Nós colocamos nosso corpo em momentos de estresse crônico, desculpa, não agudo. Tá. Ou seja, agudo é ótimo, mas quando é crônico, daí o corpo começa a ter pressão sanguínea alta, nós produzimos muito cortisol, que é o nosso hormônio de estresse, entendeu? Então, eu sempre volto a focar no básico. Eu penso, por exemplo, no meu suco de cove que eu faço com beta-hub, com sonora. A mesma coisa quando eu tenho gripe, até eu foco nesse lado. Mas, tem outras coisas que as pessoas podem usar. Tem semente de cacau. Já usou isso, semente de cacau? Ok, esses super alimentos gordos também. E dá uma acalmada para o corpo. Olha que legal, pode colocar num suco, numa vitamina. Sim, sim, pode fazer, por exemplo, qualquer suco, colocar isso. Também chá de camomila, é excelente. Tá, o chá de camomila, é. Ele é assim, a gente brinca, né? As vovós receitam o chá de camomila e tudo, mas ele funciona. Funciona mesmo. E dá uma acalmada. Se toma antes de dormir, por exemplo, se dorme muito bem. Muito bom. Então, a pessoa estressada tem que focar no sono também, né? Realmente, muito importante. Vamos para o próximo, então, suco anti-resfriado. Esse eu quero ver, porque o negócio está... Meu desafio agora vai ser fazer esse suco saboroso. Ficar gostoso. Ok? Porque nós temos duas coisas fortíssimas aqui. Tá. Inclusive, milenares, vem da cultura chinesa, que usa séculos e séculos, gengibre. Gengibre é muito bom, eu adoro gengibre. Gengibre é muito legal quando a pessoa tem febre. Porque gengibre ajuda o corpo a combater a febre, esquenta o corpo. Quenta o corpo, né? Aí dá aquela suada. Agora, porque outras pessoas vão provar, eu vou colocar somente dois. Eu colocaria três, ok? Porque estou acostumado. Dois pedacinhos. Alho. Eu tenho dois aqui. Eu vou colocar, vai, um. Tá. Para diminuir. Sim. E a gente tem que ir se acostumando também com o sabor, né? E também lembra, se a pessoa está resfriada, a pessoa pode tomar esse suco cada duas horas. Tá. Não tem que colocar tudo uma vez, não. O corpo precisa disso, uma coisa gradual. É, do dia. Porque eu trouxe tomatinhos orgânicos. Isso é importante também. Que não mencionei, eu favoreço sempre orgânicos, ok? Você usa orgânicos, já tem? Porque, pelos motivos óbvios, não tem químico, tem valor, tem sabor, inclusive valor nutritivo. E por que um tomatinho nessa receita? Vitamina C. Ah. Altíssimo vitamina C, ok? Que legal. E esse tomate é tudo bom? Nesse listo, originalmente, eu tinha cúrcuma, que não achei. E erva doce, erva doce é, desculpe, cheíssimo de vitamina C também. Tá, poderia então acrescentar. Poderia. Cúrcuma e erva doce. Só que aquela coisa, depende da temporada, então vai ter momentos mais fáceis de encontrar essas coisas do que outras. Tá. Já que nós temos umas coisas desagradáveis, vamos colocar mais limão e mais abacaxi e cerveja, ok? Pra ficar mais saboroso, tá bom. Que vai ter a base, então, do nosso suco. Vai querer experimentar. Sobrou um pouco. Tomate com gengibre com alho, vai ficar diferente, vai ficar diferente. Enquanto isso, eu pego a pergunta aqui no Twitter, que tô vendo que tô chegando a base. Vai ficar diferente, mas gente, lembra, isso aqui é para a pessoa quando tá doente. Então, quando a pessoa tá doente, realmente, recomendo qualquer estratégia natural primeiro. Tá. Antes de ir e realmente arriscar de ficar mais doente, tomar, às vezes a pessoa alta receita, por exemplo. É. Isso que vai fazer para a saúde, vai piorar. Isso é verdade. Especialmente se a pessoa não acerta o remédio, ok? E sabe o que eu ia te perguntar? Estão perguntando aqui do suco só de tomate. Tomate, sim. Se a pessoa gosta de tomate e sabe que é alta em vitamina C, ótimo. A delícia, né? Eu acho uma pena fazer qualquer suco sem levar aos benefícios das outras coisas, né? Sonora, por exemplo. É legal, quanto mais a gente agregar, então, colocar mais coisa, melhor. Eu sou fã disso, realmente. Entendi. Ah lá, e a água de coco. Então, vamos diluir isso aqui um pouco mais. Chegou uma perguntinha aqui. A gente tem dois momentos nessa pauta. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar aqui uma série de alongamento. E você já vai me contar por que o alongamento é importante. Mas eu vou deixar essa pergunta para você me responder lá. É da Lígia Pompeu. Lígia, um beijo para você. A gente falou outro dia sobre a fibromialgia. Ok. Quando o paciente tem dores no corpo, todas dores fortíssimas. E ela está perguntando se você tem alguma dica, se tem suco, se tem alimentos para a fibromialgia. Excelente pergunta. Lembra, sou quirofaxista. Então, uma coisa que estimulou o interesse que eu tenho agora na saúde, era o lado muscular. Porque quando eu examinava meus pacientes com problemas da coluna, muitas vezes eu observava muita contractura, ok? E nas pessoas com fibromialgia, eu vi uma série de coisas que estão fazendo errado. Por exemplo, muitos tomam remédios desnecessariamente ou alta receita, ok? Tá. Dois, o sono comprometido, três, dieta. Quatro, falta de água, de hidratar. Tá. Então, isso realmente me levou a observar tanto assim, que quando eu examinava a pessoa, eu perguntava, se toma muita água? Não, somente toma refrigerante, por exemplo. Então, pois alguns pacientes meus com suco de legumes, com fibromialgia, rápido, melhoraram rápido. Meses, questão de meses, ok? Então, é uma dica. Então, para quem tem, a Lígia que fez a pergunta, suco de legumes mesmo. Botar os legumes cruz, bater tudo. Sim, 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 sim. Colve, brócolis, de novo, eu uso colve-flor, pode ser até um pouco extremo. A cenoura, a betarabra, sempre com uma frutinha para dar sabor. Tá. E lembre que o músculo é 90% água. Nós temos que beber bastante e também alimentar o músculo. Olha que legal. Faz sentido, né? Ótimo, faz sentido, faz sentido. Então, Lígia, suco de legumes é fantástico. Sobe o suco, Galdina. Vamos ver. Louca para experimentar. E aí, a gente já vai para a nossa sessão de alongamento, porque é uma pauta, uma para complementar a outra, o suco pela manhã e o alongamento, hein, gente? Alongamento é bom demais. Mas eu adoro fazer alongamento. Alho com gengibre, vamos ver. Mas eu não acho, eu adoro gengibre e eu não tenho problema com alho, não. É, muitas pessoas nunca provaram com alho, não. Não é bom, bom, bom. Não. Mas não é ruim? Não é ruim, não. É interessante, não é? É super. E lembra, a pessoa tem gripe, tá resfriado, então a pessoa realmente, nossa, ligando muito nesse lado. Muitas vezes também perde sabor, não é verdade? Perde paladar quando tá doente. É verdade, então, pode tomar sem sabor que não vai, não vai achar ruim. Eu poderia ter coado agora. Tá, mas é legal ter um pedacinho também, né? Eu gosto. Eu gostei. É fibra. Então esse aqui é o anti-resfriado, alho, gengibre, coloca o abacaxi e o tomate, importantíssimo. Tomate também. Arrasou. Esse aqui, eu não sei se alguém vai querer, vocês querem, meninos, a cara deles? Ficou bom, viu? Alguém tem gripe? É, não. A Lilzinha tá assim, né, Lilzinha? Depois você bebe, você que tá se recuperando. Vamos então pro lado de cá. Jason, você viu nosso cenário novo? Que bonito ficou? Ficou ótimo, ótimo. Olha, é a nossa varanda, é uma varanda. É muito legal. Muito legal. E aqui, deixa eu cumprimentar, desculpe, Larissa. Larissa Góes, mais uma vez, seja bem-vinda, viu? A gente vai ficar já aqui no nosso espaço. E esse lance do alongamento, antes da gente começar de você mostrar essa seriezinha, eu queria que você explicasse qual a importância dele, se de fato ele deve ser feito pela manhã. Ok. Vamos voltar para a coisa mais simples. Qualquer animal faz isso quando acorda. Aham. Se pergunte, não. É verdade. É a mesma coisa. É verdade. Ok. Inclusive, às vezes passamos muito tempo na noite dormindo em posturas que não deveríamos, que tem lá, como eu digo, efeitos negativos com o pescoço ou lombar. Então, isso é um bom hábito. Tá. E outra coisa também, isso é uma coisa que não é tão difícil de entender. Todo mundo tem um conceito de higiene dentária. Temos que adotar uma higiene da coluna também, ok? É um cuidado com a coluna, o alongamento. De alguns minutos diários, ok? Como a escola de dente não demora muito tempo, a pessoa não tem que achar isso. Ah, dois minutos e não vai fazer nada. Sim, vai fazer bastante. Vai fazer diferença. Então, vamos começar com a série e aí você me diz, quanto tempo é o ideal? Ok. Dois, três minutos? Cinco minutos? Vamos usar, por exemplo, demoramos agora uns dois ou três minutos para fazer tudo. Ok? Isso é fácil. E se pode ser repetido na noite, fantástico. Se puder fazer duas vezes por dia, então melhor ainda? Sim. Deixa eu deixar então a Larissa aqui no meio, que ela vai mostrar para a gente. Vamos lá. Vamos começar com o pescoço, ok? Tá. Simplesmente vamos virar. Dá para fazer na cama, assim, acorda e... Dá. Eu não sou muito fã de fazer na cama. Tá. Eu acho melhor. Ai, eu a preguiçosa, vou fazer na cama. Melhor levantar. Sim. Tá bom. Ok. Não esqueça isso que eu falei, nada da cama. Levanta. Se a pessoa tem problemas com a postura, ok? Se está muito curvada, assim, podem até fazer contra a parede. Ah, entendi. Ficar ali encostadinha na parede para manter a postura. Tá bom. Vamos virar e segurar por três segundos, ok? Vamos virar para o outro lado. E vamos repetir isso cinco vezes. Certo. Ok? Uhum. Ok, agora para o Nelton. Para os dois lados. Legal. Agora o Nelton vai olhar para cima, ok? O mais atrás como possível. Lógico, se tiver uma parede aqui, não vai ser possível. Porque tem que afastar um pouco e daí para frente, olhando para baixo. Ok. Isso, para quem tem muita dor na região da cervical, é legal também? É muito legal. Porque às vezes a gente acorda travadinho, assim, né? Sim. Ou porque dormiu com uma postura, como você falou, errada, com o travesseiro que já também já não está adequado. Sim, sim. A gente acorda dolorido aqui, né? Isso ajuda. Se você ficar com mal por todo o dia inteiro. Agora, para as mulheres que têm os ombros, às vezes, congelados ou com, como digo, encurtamento. Sei. Abrir o braço. Vamos direto para os ombros. Ah, legal. Ok? Vamos abrir aqui. Porque o que acontece quando a mulher está fazendo tarefas em casa, passando roupa? Ela encolha, não é? Ela encolha, entendi. Tem que abrir. E se encurta todos esses músculos aqui. Então, vamos abrir aqui. Ok? E cada círculo pode ser até maior com o tempo, ok? Um minuto assim, eu acho justo, razoável, fácil. Legal. Ok? Agora, o lombar. Vamos virar de lado. Eu adoro esse aqui que eu vou mostrar agora. Pode dobrar as pernas um pouco e tocar as pernas assim. Ok? E, Larissa, olha para baixo e levanta aqui um pouco. Ótimo. Então, dobra muito e no começo toca o chão e daí levanta, ok? Se conseguir ficar com a perna totalmente reta, melhor? Não necessariamente subir. É, deixa um pouco flexionado, porque se esticar vai alongar a perna. A gente não quer isso ainda. Tá, que alongar só a lombar. Estamos alongando aqui e aqui. Entendi. Fantástico. Olha lá. Ficou um pouquinho. Ok, até agora fácil, não? Fácil, fácil. Ok? Tá trabalhando o corpo inteiro, inteiro, né? Pode até virar assim, para o outro lado. De lado, vai, para a gente mostrar de novo. Mais ainda. Ok. Estamos alongando esses músculos aqui. Tá. Ok. Sem te puxar tudo isso aqui, né? Fantástico. E é gostoso. Muito. É bom. Dá vontade de fazer quando a gente vê alguém fazendo alongamento. E lembra também, um dos melhores alongamentos é caminhar. Entendi. Então, se a pessoa tiver mais tempo, seria legal caminhar primeiro e daí fazer isso depois. Tá. Meu alongamento, geralmente, quando eu faço isso um pouco mais, como eu digo, melhor, mais forte. Fica mais forte. Ok. Afasta as pernas, a mesma coisa esta vez. Olha lá. Estica aqui, afasta um pouco mais. Sabe o que eu ia te perguntar, Jason? Tem alguma contra-indicação? Tem aí grupo de pessoas que não pode fazer determinados exercícios de alongamento, que já tem certas dores? Geralmente vão sentir. Então, o conselho aqui é, se o corpo está avisando de não fazer, não faz. Tá. Se começar a doer, melhor parar. Sim. Mas aqui no programa já mostramos várias coisas que eu achei, oh, poderia causar problemas. E tinha até senhoras na rua me parar e agradecer e dizer que estava sofrendo dor por anos e aí depois os alongamentos para hoje doer. Entendi. Agora, não é difícil, não. São coisas fáceis. Concordo. Eu vou fazer só o seguinte, olha. A Isabela Gonçalves, beijo para a Isabela. Ela está só perguntando se a gente deve fazer todos os dias, se a gente deve ter uma rotina de alongamento. Como se com as dentes, sim. Sim. Então, assim, fim de semana também. Estamos pensando na longevidade da coluna. Tá. Estamos pensando em chegar a 90 anos de idade bem, móvel, aproveitando a vida. Que beleza, né? É verdade. Tem que estar bem para curtir, né? Exatamente. Temos que estar vivos nos sentindo bem. Para viver. Bem. Realmente aproveitar a vida. Parabéns. Eu adoro o seu trabalho. Quero agradecer mais uma vez. Jason Gilberto, que é quiropraxista. Quem quiser entrar em contato com ele, gente, o telefone é o 0 operadora 11, 3266-7103. 3266-7103. Ou pelo site www.qjg.com.br. Obrigada. É sempre um prazer tê-lo aqui. Adoro mesmo suas dicas. Você está sempre assim sorridente, com autoastral. Para começar a semana, não tem nada melhor do que esse, ouviu? Obrigada. Obrigada, Larissa. Sempre linda também. Até a próxima.